Hoje é dia de quadro novo aqui no Indica ou Não Indica. E aí, quer saber do que eu vou falar? Então não sai daí, porque eu já volto. Eu já volto! Oi, gente! Tudo bem? Eu me chamo Suzane Serqueira, sou do blog Indica ou Não Indica. E antes de começar esse vídeo, como sempre, tu já sabe, se inscreva no canal, ativa todas as notificações possíveis para que o YouTube possa sempre te avisar toda vez que rolar sussurro por aqui, novidade, inclusive hoje tem, né? E para começar bem o mês de junho, eu venho trazendo quadro novo aqui para o Indica ou Não Indica Sim. Presta atenção nesse nome, porque é forte. Olha só! Para todos os produtos que eu disse não. Pois é, minha gente! O intuito desse quadro é, pelo menos uma vez por mês, testar aqui com vocês produtos que eu evitei ou evito usar por conta da fórmula, por conta da proposta, independente de marca, ok? Sabe como é? Com o tempo a gente vai amadurecendo, as marcas também vão modificando certas fórmulas, me deixando pelo menos um pouquinho mais segura em testar, analisar, trazer a minha opinião, enfim. E para começar bem esse quadro, sim, eu vou falar de uma linha que eu sempre fui muito resistente em testar. É da Salon Line, é da linha Meu Liso, e eu estou falando dela. Meu Liso, muito mais liso, a base de amido de milho, proteínas do trigo e mais aminoácidos. Vamos relembrar um pouquinho a história dessa linha? Vamos lá! Entre 2016 e 2017, se não me engano, a Salon trouxe o que seria o começo dessa linha, que era essa maionese aqui, quem lembra? Uma maionese até então, que promete nutrição, deixar o cabelo liso, mais alinhado, contendo, sim, o amido de milho. De uma maionese, virou uma família, né? Até chegar nessa linha que vocês estão vendo agora. Shampoo, máscara de tratamento, condicionador, entre outros itens, né? Como defrisante, enfim. E vamos combinar que de lá pra cá, muitas coisas mudaram em relação a essa linha. O formato, das embalagens e até a forma dos adesivos, enfim. Porém, a proposta continua sendo a mesma. Deixar ainda mais liso cabelos que são quimicamente alisados, relaxados ou liso natural. Pois é. E ainda sobre mudanças, a gente pode falar da composição, que sim, teve alteração. E daqui a pouquinho eu vou falar mais a respeito com vocês. Aqui comigo pra testar, eu tenho o shampoo, que conta na composição com amido de milho, proteína do trigo e mais aminoácidos. A máscara de tratamento, que a Salon rotula como máscara de hidratação, que segue um pouco a mesma composição do shampoo com alguns itens a mais. Pois além da proteína, além do aminoácido, também conta com óleos vegetais, como coco, oliva, enfim. E aí, temos o condicionador, que segue a mesma fórmula da máscara. E aí vem a novidade. A linha, até então, que era totalmente liberada para a técnica de low pool, pra quem não faz uso de petrolato, ok, gente? Hoje, elas contêm parafina na composição. E isso é um ofensor, sussu? Depende. Vai ser pra quem seguia a técnica risca e gostava muito dos produtos por conta disso. Agora, quem não segue, né? Tá feliz. Aliás, se vocês começarem a analisar o rótulo da linha Meio Liso, vão ver que cada vez mais a Salon vem trazendo esse tipo de atualização para as fórmulas. Aliás, ela vem trazendo essa atualização para a linha de cacheadas também. De cacho, hidra, enfim. Mais do que prometer cabelo ainda mais liso, pra quem já tem ele liso, a linha também promete alinhamento, controle do frizz, o que é ótimo, claro. Vamos combinar. E um cabelo sem volume. E é aí que a sussu corre, né, gente? Mas aqui, isso acaba. Por quê? Porque nós vamos testar agora. É, vamos ver como ela vai funcionar na prática neste cabelo aqui. E bora pro meu banheiro. Bora. Pra começar os trabalhos, nós vamos de shampoo, né? Vou aplicar com o cabelo úmido. Somente no couro cabeludo. É um shampoo cremoso, quase transparente, que vai servir para todos os tipos de cabelo. De primeiro, ele não formula muito espuma. Ou seja, esse cabelo deve estar sujo pra caramba. E aí eu vou aplicando, vou massageando gentilmente. E eu vou falar, hein, que produto cheiroso. Mas aí eu faço uma segunda aplicação. E aí sim a espuma começa a dar spoiler. É, esse couro cabeludo já tá mais limpo, né? Vamos combinar. E não, eu não sinto o meu cabelo rígido, pelo contrário. Sinto ele até mais hidratado. E olha que é só um shampoo, né? Shampoo devidamente aplicado, partiu enxaguar, porque ainda tem máscara e condicionador. Ali debaixo do chuveiro mesmo, de boa, porque tá frio. Eu pego a minha espátula e tiro uma certa quantidade de máscara. E vou aplicando comprimento e pontas. Vou falar pra vocês que eu achei a máscara bem consistente. Sério, dá pra ver aí como ela ficou na minha mão. Fala sério, acredito que seja parafina. Deixa eu agir por três minutinhos, porque é um tratamento rápido de chuveiro, ok? Não quero perder tempo. E por fim nós vamos para o condicionador. Que embora tenha a mesma composição da máscara, é algo muito mais leve. E sim, eu preciso ressaltar que a fragrância dessa linha toda é maravilhosa. E eu espero que fique no cabelo, pelo menos isso, ok? E enquanto eu esperava o meu cabelo secar pela lei da natureza e pela vontade dele, claro, eu fui desembaraçar esse cabelo, que pra minha surpresa, sem finalizador nenhum, sem reparador de ponta, sem nem vir nada. Esse cabelo foi desembaraçando de uma tal forma que não dá pra explicar. Sério. Bora pro resultado? Então bora. Vou falar pra vocês que em questão de tratamento, realmente a linha entrega muito. Como vocês podem ver, o cabelo tá muito brilhoso, o toque também tá muito macio. Vocês não têm noção. Além do frizz, né? Alguém conseguiu enxergar um frizz aí? Porque eu não consegui. Aliás, isso é meio que característica da Enesada, né? Modesta parte, não ter muito frizz. A parte do alinhar, realmente, eu não chamaria isso de alinhamento capilar, mas sim um abraço. Porque eu tô sentindo esse fio selado, alinhado, literalmente. Sério. Também não dá pra ignorar o principal foco da linha, que é manter o cabelo liso, principalmente se ele já for alisado, né? Realmente, a sensação que eu tenho, embora o produto não contenha nenhum tipo de química, tá, gente? Vou deixar claro aqui. Embora tenha essa proposta, é compatível com todos os tipos de química. Ainda assim, eu tenho a sensação que o meu cabelo, ele sofreu um alisamento aí. Essa é uma característica muito comum do amido de milho. Inclusive, tem amido de milho no Enê também. Dá uma olhada lá na fórmula, vocês encontram como o Zia mais Tachi. Fica de olho. Questão de volume, sim, gente. Eu sinto o meu cabelo com menos volume. Eu espero, do fundo do meu coração, que isso seja temporário. Tirando a parte do volume. É, minha gente, então eu acho que já dá pra seguir a vida sem ter medo dessa linha aqui da Meliso, né? Vamos combinar. Pergunta que não quer calar, parte 2. Qual será o próximo produto? E aí, você tem ideia? Você me conhece bem? Tem algum produto pra sugerir? E que você sabe que eu tenho medo? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito, mas muito saber. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo e... Tchau! Tchau!